Música Do dia em que saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhei meus olhos Ou resolvi falar Por onde você for eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os pais de vocês Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois Que cresce e vira Passarinho e quer voar Eu nem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Pra me abençoar Pra me abençoar Teu filho, meu barco, meu Deus E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A me abençoar A me abençoar A me abençoar Dois filhos de Francisco A me abençoar A me abençoar